E aí galera, beleza? Serginho de novo na área, depois de um maior tempão, muito tempo mesmo, retornei aí para trazer para vocês agora o Leon Scott Kennedy, Resident Evil 2 Remake, mais uma impressão 3D em PLA, pintura acrílica, isso aqui foi no pincel mesmo, não teve aerógrafo, uso de aerógrafo, como eu fiz na Dill, é uma peça menor, está em outra escala, não está em 1 para 6, a base eu fiz, a base material depron e uma placa de MDF embaixo, para dar uma resistência aqui, tentei imitar o piso da delegacia lá, o vídeo engana um pouco essa parte da coloração de sangue, mas foi feito com verniz vitral, que normalmente dá um efeito legal, fica meio transparente. A impressão tem 0,2, achei que ficou legal aqui, ficou satisfatório o resultado, obviamente que se tivesse aumentado um pouco a escala, apareceria mais aqui, como por exemplo o símbolo aqui do grupo do Stars, daria para deixar bem destacado. Mais uma maneira geral aí, ficou legal, espero que vocês gostem. Aqui o símbolo eu imprimi em papel adesivo, e depois envernizei com verniz brilhante por cima, não dá para pegar muito efeito de brilho aí no vídeo, mas ficou bem legal. Aqui eu usei uma pedrinha cromada para dar esse efeito aí da lanterna dele, para dar um brilho legal. O rosto, a impressão, poderia ter lixado um pouco mais também, apesar de que eu gostei, vendo pessoalmente está bem legal, a parte dos olhos também. E é isso aí galera, mais um trabalho concluído, graças a Deus, foi muito legal fazer, é um personagem que eu curto bastante, normalmente eu jogo muito mais com ele mesmo quando eu jogo Resident 2, e não podia deixar passar aí também, já tinha feito a Jill ali, do Resident 3, e aí consegui aí concluir. Aqui deixei invernizado brilhante, né, em alguns detalhes aqui, como na luva, na arma, na pistola aí, na bota, para dar um efeito de couro. Beleza? E logo mais aí um vídeo do Altair, vou subir dois vídeos hoje aí, depois de muito tempo. É isso aí galera, forte abraço a todos, valeu, falou!